Ok pessoal, I can fly drone Brasil, gente que resolvi voltar com Reptile, que como eles falam aqui ó, Harrier S1100, grey, cinza né, tem 1 metro e 10 ou 1.100 milímetros né, quando fala wingspan, quer dizer a asa dele né, isso é uma asa delta né, deixa eu ver aqui, ele tá dizendo que a gente vai mandar para os estates, então a gente troca aqui ó, para o Brasil, real, salva, então ele já muda para o Brasil, mantém português aqui em cima, que é o nosso idioma e tá aqui o nosso brinquedinho, o que acontece é o seguinte gente, ele vem com essa placa aqui, você tem que colocar o seu receiver e o seu controle remoto, porque esse que a gente tá vendo aqui é a versão mais baratinha, na verdade essa versão ela não tem um giroscópio, ou seja, ela não tem como se fazer a autoestabilização dele, deixa eu mostrar aqui ó, geralmente aqui dentro vem as partes eletrônicas dele, no caso o meu, vocês viram o vídeo anterior, aqui dentro arrebentou tudo né gente, quebrou, ficou feio, destruiu, e eu tava tendo dificuldade de voar com ele, com esse sistema completo, deixa eu pegar o outro aqui olha, que seria esse aqui, que é mais caro, que eles chamam de PNP, ou seja, plug and play, que vem com gyro ou giroscópio, e ele vem montado aqui dentro, esse giroscópio vem montado já todo completo aqui, com essa placa eletrônica, vem tudo completo, eu não gostei, e acabou que hoje a gente foi fazer um teste, pra voar com ele, e eu tirei tudo gente, eu tirei tudo daqui de dentro, ficou só, na verdade como vocês podem ver, eu tirei a placa, ficou só o receptor, o transmissor, o transmissor que é o controle remoto na minha mão, as duas placas ESC, porque você precisa controlar a velocidade dos motores, os motores servos, que são os dois pra controlar os flaps das asas, e a bateria, no caso a bateria vai aqui na frente, e gente, eu sou muito ruim pilotando isso, mas, arra, adorei, tá, você pode escolher aqui a versão plug and play, ou você pode escolher a versão que é só o kit, na verdade ele vem ainda no kit com essa placa aqui, mas ele vem sem o giroscópio, sem estabilização, então você não tem como estabilizar ele no ar, então praticamente você vai precisar colocar o seu receptor, você pode conectar ele a essa placa aqui, que ajuda, né, mas ela não tem giroscópio, se você quiser a placa estabilizadora com giroscópio, você tem que comprar esse kit aqui, que na verdade é o plug and play, que ele vem completo, se for só o kit, não vem motor, não vem praticamente nada, deixa eu ver se aqui embaixo, gente, deixa eu descer aqui e mostrar pra vocês o que que vem aqui, ó, aqui ó, no kit, essas são as partes que não estão incluídas, e você precisa dois motores, você vai precisar dos motorzinhos servos e as placas ESC, né, são tudo coisas que você vai precisar, você vai precisar das hélices, né, que aqui é prop, propeller, que são as hélices, você quiser fazer ele FPV, vai ter que comprar também a câmera, FPV e claro, sem um transmissor e um receptor, que é o rádio aqui, não funciona, carregador de bateria você tem que ter, ou seja, o kit é pra quem já voa, pra quem já tem ele, se você tá comprando ele pela primeira vez, sai mais em conta comprar ele assim, deixa eu dar uma descida aqui, vamos ver o que que vem aqui, tá, o kit vem completo, praticamente, o que não vem aqui, incluído no plug and play, é a câmera FPV, o transmissor, porque geralmente o transmissor é parte do rádio, do receptor, né, então o rádio e o transmissor que fica dentro dele, é receiver e transmitter, como eles falam, né, bateria também não vem, quer dizer, você só tem que praticamente nesse plug and play, colocar a bateria, o seu transmissor e o seu controle remoto, e ele vai voar, falou gente, vamos lá pro campo, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver o que foi que eu fiz, principalmente gente, olha, vamos dar uma olhada no que foi que eu fiz aqui na frente, gente, eu fiz realmente uma lenha, tá todo quebrado gente, o bico tá todo colado, mas continua voando, valeu gente, vamos lá pra fora, vamos dar uma olhada nisso aqui, adorei! Ô, tá ventando, tá ventando, tá ventando, hehehe, agora tô contente aqui, olha aqui, gente, olha só o que eu tive que fazer aqui dentro, gente, isso aqui é um tipo de cola que ela expande, parece uma, ficou uma espuma, mas ó, fica dura pra caramba e segura bem no isopor, olha aqui ó, lembra que arrebentou todo gente? Tive que fazer um preenchimento aqui embaixo, botar a fita de papel, né, pra poder colar outra vez, e olha, vamos tentar voar outra vez e quebrar essa coisa, tá? Ah, gente, vamos quebrar? Tá, uma coisa que eu fiz aqui, gente, ó, só tem agora aqui, olha, o receptor, tirei a placa estabilizadora, né, Fly Control Board, tirei fora, não tem mais nada, é só eu, vamos ver, que só eu sei, hehehe, isso aí eu sei, é ótimo! Ah, vou botar o apito, né, gente? Vamos botar aqui o apito na bateria, que vai que essa bateria começa a falhar, Ah, e eu preciso saber que ela tá, tá nos finalmente, conectar, ligar o rádio, rádio transmissor, ou controle remoto, ligar, tecla de segurança pra não disparar as hélices, né, gente? Tem que programar uma pra isso. Vamos ver se tá funcionando os flaps lá atrás. Tá, tá funcionando direitinho. Vamos ver se as hélices já funcionam. Aí a gente solta aqui, ó, a trava de segurança e faz um teste. Tá funcionando, vou botar de volta e vamos descer pro campo, né, vamos voar. Vamos ver o que vai dar lá de baixo. O vento tá soprando com uma certa pressão, então vai ser só tentativa, né, gente? Vai que eu quebro ele de novo. E o negócio vai ser aterrissar, né, gente? Que, poxa, voar a gente já sabe que consegue. O negócio vai ser fazer o aterrissamento. Botar o bichinho no chão. Ah, meu pai do céu. E ele vai ter que aterrissar contra o vento, ou seja, vai ter que aterrissar naquela direção. E como eu não sou bom, vocês sabem disso, né, já viram? Vamos botar isso aqui no percoço. No percoço aqui, pra pendurar. Deixa eu ver aqui, opa! É, gente. Agora é só o medo. Medo de estragar esse foco de novo. E o cachorro, gente? Ah, meu pai, deixa eu dar uma soca com o cachorro. Ai, pai do céu. Quanto cachorro é esse, gente? Cachorro pequeno, né? Tipo forte e gigante. Provenciou da gente. Acho que você quer brincar com ele, né? Aí ele morde. Entende? Ai, rapaz, no meio de arrebentar tudo de novo, aí tá todo, todo colado. Coitado. Mas não tem problema não, gente. Isso é brinquedo. Isso é pra isso mesmo. Falou, gente. Vou endireitar aqui, ó. A câmera aqui, pra poder pegar um pouquinho mais pra cima, né? Vai pegar, se eu tenho um peito que tá vendo no céu, será? Medo. Sai medo, sai medo. Vai fora. Ai, meu Deus do céu. Ai, pai. Ah, vou eu, né? Ih, gente. Ih, gente. Gente, é bem descontrolado controlar isso, gente. Gente, eu não vou conseguir aterrissar essa coisa, gente. Meu pai do céu, gente. Como é que eu vou aterrissar essa coisa depois, gente? Meu pai do céu, ela tá voando. É muito rápido, gente. E o vovô aqui é um problema pra dirigir isso. É, eu vou até acabar a bateria e quebrar ele, né? É diferente de avião normal, gente. Mas é gostoso, pessoal. É bem diferente, viu, gente? É bem diferente de avião normal. Mas pra quem tá aprendendo aqui, que nem um vovôzinho aqui, ó. Funciona, pessoal. Que alegria. É, dá uma tremedeira na mão, gente. Mas que gostoso, viu? E não tem controle de nada, gente. O problema vai ser aterrissar esse bicho, gente. Como é que eu vou abaixar isso? Chega que eu tô tremendo. É muita potência que ele precisa pra voar, gente. Isso é diferente de avião. Isso não planea, não. Tem que ter velocidade mesmo. Como treme esse bichão, gente. Tá certo, gente É o medo de quebrar de novo, gente Uou Tá certo Gente, que perigo, viu Ele sobe ou ele desce muito rápido Então tem que voar longe do chão Porque realmente erra, viu Gente, e agora pra aterrissar esse brinquedo, gente Como é que um faz É, Harrier Eu só precisava ter o equilíbrio dele certo, gente Que bicho complicado, viu Na mão tá difícil Até parece que eu sei Show de bola, gente Show de bola, gente O loop Faz nada Tá sem potência pra loopiar, gente Errei, errei Aterrizei Pronto Aterrizei Ah, quebrou a hélice Filha da mãe Vai que não tem quebrada Que alarme, gente Ah, não quebrou, não Ah, olha lá A hélice foi, gente Olha lá Saiu em três pés Ah, pegou na água Ai, pai do céu Vamos ter que arrumar outra Ébre-se Ébre-se Aqui, gente Bateu no chão com a rabiola Mas, ó Dessa vez, aguentou Gente do céu Aterrizoi, gente Não quebrou Será que ainda funciona? O outro pedaço da hélice Foi todos os três Olha lá Os motores estão ok Tá ok Gente, é só botando a hélice Que beleza, gente Não quebrou Aterrizei A força Mas aterrizei Não quebrou nada Deixa eu só Até tirar uma dúvida Aqui com vocês Quanto já gastou Na bateria, né Que é interessante saber Bateria A bateria, gente Tá Quebrou Foi nada Ó Bateria Tá Ainda com R$ 3,95 Por célula R$ 4,2 R$ 3,97 Total de R$ 11,9 Ainda tem bateria, gente Se tivesse hélice aqui, ó Continuava brincadeira Mas é que voou mesmo Vou desligar Chega 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 Alegria 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 do vovô Aqui, gente Vovô tá prendendo, hein Gente Eu vou ficar bom nisso Falou, Harry Agora aguenta A pancada no chão Só uma aterrissagem Forçada Até a próxima, gente Alegria do vovô